Pessoal, informação muito importante agora de uma decisão do STJ que pode ajudar muito as pessoas, principalmente a nós libertários. O STJ definiu, reafirmou na verdade, já está mais do que embasado por jurisprudência, que revista pessoal só é válida diante de fundada suspeita. Ou seja, o que isso quer dizer? O guarda não pode te revistar na rua, pedir documento, a menos que ele tenha já alguma coisa documentada, alguma evidência clara, não vale delação dizendo que tem algum problema contigo. Então, se você realmente bateu em alguém ou saiu correndo de um bar e coisa e tal, beleza, você fez alguma coisa. O guarda está fazendo uma revista em você porque você fez alguma coisa antes. Agora, se não tem nada, se você está andando na rua e o guarda não vai com a sua cara, isso acontece muitas vezes. O guarda não vai com a sua cara e resolve fazer uma revista pessoal em você, ele não pode fazer isso. Se você conjugar isso daqui com a lei de abuso de autoridade, isso pode dar problemas para o guarda. O próprio guarda pode ter problema com isso. De novo, o que eu sempre falo nos vídeos aqui, nunca arrume confusão com policial no meio da noite. Você está no meio da noite, o guarda resolveu fazer uma revista em você, você vai cantar de galo. Não, eu sei os meus direitos, eu tenho os meus direitos, você não pode fazer... Não adianta isso, você vai perder tempo. Peça, lembre-lhe educadamente. Seu guarda, qual é o motivo fundado que o senhor está querendo fazer busca em mim? O que te levou a fazer busca aqui? Porque você sabe que o STJ já definiu que não tem... A prova obtida por busca sem fundamento não é aceita como prova criminal, né? Não é aceita no tribunal. E até se você colocar a lei de abuso de autoridade, pode ficar ruim até para o senhor mais adiante, né? A coisa que você está sempre muito educado... Ah, e outra coisa importante, né? Lembra aquilo que eu já falei para vocês sobre a questão de drogas. Mas droga no Brasil, se ela é para o seu consumo, não dá nada. O pior, 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 pior que pode acontecer é você ser chamado no tribunal para ir lá e o juiz vai te dar um pito. Vai falar para você exatamente isso que está lá na lei, tá? Ele vai falar para você, olha só, não use mais droga, isso é muito ruim, não sei o que lá e pronto. Isso aí vai embora, acabou. Só isso. Agora, se você está levando droga para outra pessoa, você está fazendo tráfico de droga. Aí não, aí é cadeia e cadeia feia. Então, por isso que eu sempre digo, se você teve uma batida dessa de madrugada, é ilegal. O guarda não pode fazer isso, mas ele fez. O que você vai fazer? Ele achou lá um baseado no bolso da sua calça. O que você vai falar? O baseado é meu. Eu que fumo esse baseado, eu que enrolei ele. Ah, onde é que você conseguiu essa maconha? Não lembro. Sempre que eu lembro dela, ela já estava comigo, eu não comprei de ninguém, não fiz nada com ninguém. Ela já estava comigo esse tempo todo. Ponto final. Não lembro de onde é que veio essa maconha. E é para mim mesmo, para o meu consumo. A mesma coisa vale para carro. Aliás, isso aqui vale para carro também. Revista pessoal. Se o guarda parar o seu carro de noite querendo fazer uma revista no carro, isso é revista pessoal. Não pode. Eu lembro quando eu fiz um vídeo desse lá no Ancap, só um tempo atrás, em que eu falei isso. Olha só, o guarda só pode fazer revista no carro se tiver uma causa anterior. Sei lá, você bateu no carro de alguém e saiu correndo. Então, ele tem um motivo para parar o seu carro. Ele quer ver se você está fugindo de alguma coisa. Enfim, ele tem um motivo anterior para parar o seu carro e fazer uma revista. Agora, meramente, ah não, achei o cara estranho, ou alguém denunciou o cara como sendo traficante ou coisa do gênero, não é motivo para o guarda fazer revista no seu carro. Se ele fizer essa revista, a prova será anulada no tribunal. De novo, você pode falar isso com o guarda? Pode falar isso com o guarda. Educadamente, sem criar confusão. Não vai arrumar confusão com o guarda de madrugada, você sozinho, chamar os guardas de nomes e coisa e tal. Isso só vai piorar a sua situação, não vai melhorar em nada. Então, você fala para o guarda. Seu guarda, olha só, eu ouvi dizer que não pode revista desse tipo sem causa fundamentada. Por que o senhor está revistando o meu carro e coisa e tal? Tem alguma causa isso? Enfim, fala alguma coisa, mas fala educadamente. E se o cara falar, não, mas eu vou revistar assim mesmo, você simplesmente fica quieto e deixa ele revistar. Não tem o que fazer. Pode pedir para ele deixar gravar também. Se ele deixar você gravar e fazer uma live com o celular, seria o ideal, na verdade. De novo, se ele falar não, não insista, não arrume confusão. Você não deve arrumar confusão com pessoas armadas no meio da madrugada. Isso é uma coisa que não interessa se é polícia, se é traficante, se é bandido. O cara está armado, está nervoso, porque tem um monte de gente querendo atirar neles também. Qualquer um desses grupos, traficante, bandido, policial, todos eles ficam meio com receio, com tensos, andando armado na madrugada da cidade. Então você não vai querer arrumar confusão com eles nesse momento. Deixe eles fazerem. Fique sabendo apenas que o seu advogado vai poder derrubar essas provas depois, porque já está mais do que claro que não vale revista se não tiver motivo anterior. Então, esse caso aqui foi um caso que alguém denunciou que o fulano era traficante. E daí o guarda fez uma revista pessoal nele, entrou na casa dele e achou, de fato, drogas, e foi tudo anulado porque não havia um motivo anterior. E é só denúncia. Só denúncia não pode. Tem que ter um motivo anterior. E isso está muito certo, isso está devido, dentro do devido processo legal. O Estado não pode sair entrando na sua vida, invadindo a sua propriedade, invadindo a sua propriedade, a menos que ele tenha um motivo para isso. meramente que o seu vizinho fofoqueiro falou merda, não vale. Então, essa questão da droga também vale para maconha. Se o seu amigo vacilão entrou no seu carro, deixou uma porcaria de um baseado lá no seu carro, não é seu, você nem fuma maconha, você não gosta de droga, mas seu amigo vacilão deixou o baseado lá no seu carro. Aí, por um acaso, o guarda foi lá e fez revista, você falou para ele, não, guarda, não pode não, o STJ definiu que não pode, mas ele falou, não, vou fazer assim mesmo. Você falou, não, tudo bem, então faz aí, não tem nada de mais. Aí ele achou o baseado. O que você vai falar para esse policial? Você vai falar, sim, é meu, eu fumo maconha. Porque se você falar que é do seu amigo, você está transportando droga para outra pessoa, você está traficando, você vai pegar cadeia. Se você falar que é seu, você não pega nada. Você vai, no máximo, ouvir um pito do juiz e pronto, final, vai para casa, não tem nada. Então, sempre que acharem droga no seu carro, é sua, é para seu consumo próprio. Ah, e onde é que você comprou isso daqui? Não, não lembro. Não lembro onde é que ela está, não lembro onde eu comprei. Ah, e como é que você ia usar isso daqui? Ah, não sei, não lembro também. Usa aí para mim ver, não quero, não estou com vontade agora. Então, não tem essa. O problema todo é, é ilegal a revista. Um bom advogado vai tirar essas provas todas de qualquer forma, mas é bom não facilitar. É bom você lembrar dessas dicas importantes aqui, né? E aí, lógico, se apesar de tudo isso, os guardas continuaram, fizeram essa coisa toda com você, você pode entrar com um processo aqui para nulidade dessa coisa toda. Seu advogado vai saber fazer isso. E, além disso, você pode pegar uma indenização bacana e ainda colocar o cara num gancho, lá na polícia depois com a lei do abuso de autoridade, né?